Macaquinhos no Sotão Oi gatinha Ai que fofo Vamos então falar da tatuagem Não vamos falar da tatuagem Vamos falar de tatuagens Eu sou a única pessoa desta equipa que não tem uma tatuagem O Paulo tem A Elsa tem A nossa gostora Margarida Moura tem E eu estou aqui, encolo-me Eu nunca fiz uma tatuagem Porque tenho uma pele linda, perfeita e macuada Que daria um incrível visom para uma vilã do filme do James Bond Arrancarem a pele e fazer um casaco É como boa a minha pele é Ah então é por isso que tu não fazes É só por isso, até as minhas trias davam à tigresa Na moda, ao casaco feito com a minha pele A verdade é que eu já pensei algumas vezes Em fazer tatuagens Mas depois lembro-me que aquilo é com agulhas E não com canetas molinho E que se calhar marcar uma tarde Para ser magoada insistentemente é parvo O que é que vais fazer? Há situas em que diz que dói mais do que outros Mas é sobretudo ali aquele argumento Que é para sempre Dói mais nos sítios com menos gordurinha A sorte é que eu tenho gordurinha ao louvo Já a ver, mas mesmo assim Opa, a ouvidos é que o citão de mais dói É na parte de cima do pé Pé, aqui na parte da caixa torácica Da costela Por acaso é onde eu vou fazer Boa, Elsa Ao menos faz que é para a dor A Elsa vai ter a prazer a dor É na dor e na tatuagem Muito bem Eu nunca fiz tatuagem Já pensei algumas Mas ainda bem que nunca avancei Porque eu acho que todas as tatuagens Que eu quis há uns anos Me ficariam horríveis agora Por isso ainda bem que eu não avancei Porque a estrela vermelha Que eu pensei fazer com 21 anos Agora é só para ser um sinal A precisar de consulta de um dermatologista Ainda bem que eu não fiz E aquele E também tive para fazer um avião de papel Para mostrar como sou livre Viajante e criativa Só que é só parvo Quando eu passo mais tempo No portal das finanças Do que no site da TAP A minha vida não é assim tão Mas olha Eu gosto muito dessa ideia de tatuagem Assim e depois com aquele Como é que ela podia não amar essa ideia? Com o trinzinho Com o trinzinho Com o trinzinho Tive para fazer? Não fiz Até marquei e não apareci Peço desculpa a pessoa Ah Para verem Eu acho que estou disposta A ponderar Como seria o meu corpanzila Enquanto tela Porque tendo em conta o meu tamanho Acho que dava para pintar Uma bela capela cestina Com todos os detalhes Só que vamos às tatuagens Que são mais comuns E eu vou uma a uma Cada uma das categorias Mostrar-vos porque é que é má ideia Fazer essa tatuagem Ok Deixe-me que tens o amor de mãe No meio disto tudo Tenho uma frase inspiradora Lá vamos Primeiro Golfinhos A mania de tatuar golfinhos A ironia De alguém que não sabe nadar Tatuar um golfinho Era incrível Ter um animal marinho Quando eu não sei nadar Era só espetacular Porque se fosse para escolher algo Que simbolizasse a minha relação Com o mar Tinha que ser saber o quê Um guarda-sol Não é suposto estar dentro de água E quando calhar ser levado pelo mar Toda a gente entra em pânico Para ir buscar Verdade 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 Isso tudo a colher para atrás Sim sou eu Ah Ah E dá-te com os olhos do menino Um guarda-sol Ou umas braçadeiras Sim Olha Eu vou tatuar braçadeiras permanentes Dos meus braçinhos O segundo São frases inspiradoras Muita gente tatua frases Que sente que de alguma maneira Eles vão dar força Num momento menos bom Ajudar a encontrar o foco Quais é que são as prioridades da vida Mas comigo é só acabar Com uma tatuagem Não seja chorinhas Sempre do mimimi Tatuado na coxa E se calhar também não é E é muita palavra Sempre do mimimi Vou só tatuar Sempre do mimimi Eu era capaz de estar De ver mimimi Vou só tatuar Sempre do mimimi Na coxa Mas quer mesmo tatuar isto Zona Tem certeza que é mimimi Sim sim Contou os is Para ver se está tudo certo A outra É tatuar O nome do filho Ah é alguém que vais amar para sempre Não é como com um namorado Vou amar para sempre É assim Nós só nos conhecemos há 4 anos Muita coisa pode acontecer Eu não sei que adulto vai ser aquilo Dói Mas é a realidade Todos sabemos que isto pode acontecer Ele pode transformar-se numa pessoa Que diz trelos e hades Que nos estiga de boca aberta Que nos SMS escreve abrejos Por isso eu quero reservar-me o direito De dizer que somos só conhecidos Tenho aqui uma vista Aqui uma vista a tremer ainda Eu não quero avançar já Para que vou amar Aquela criatura para sempre Eu não sei 4 anos não é na vida toda Se tatuasse Ou fizesse outra tatuagem Muito provavelmente Era que o nome das miedas Eu puxo as estrelas Uma para cada um está feita Uma para cada um e pronto Assim se for preciso algum dia disfarçar Ai eu gosto muito do céu E dos astros Sim Das constelações É muito horroroso Sim E por último Signos do Zodíaco Também não posso tatuar Porque eu acredito Tanto em signos Como acredito que somos governados Por uma sociedade secreta de lagartos Liderada por Lady Gaga Acho que o grau de veracidade É mais ou menos o mesmo É E se é para isso Tatuo símbolos de coisas Que são reais Científicas Analíticas Tipo tabela periódica Uma coisa que existe de facto Pode dar jeito Mas é muito grande E andava aí com um ZR De zircónio No fundo das costas Um tramp stamp A dizer ZR Zircónio Porque és o quê? Eu sou zircónio Ficava com o estilo Que meus meninos Não sei lá com os tímio Estava com o estilo E os meninos Eu sou zircónio Estava com o estilo